O cabeleireiro Ivan, de Várzea Paulista, veste a camiseta com a foto dele e do filho Gabriel. O menino morreu em maio, aos 13 anos de idade. Segundo o pai, como a causa da morte foi meningite, ele quer alertar a comunidade sobre a doença. Ele acordou de manhã e falou, pai, eu acho que eu dormi de mau jeito. O pescoço estava doendo. E aí, quando foi, acabei vindo para cá e acabou ficando internado. Depois foram descobrir a meningite. Se eu puder ajudar as pessoas a divulgar sobre a meningite e outras doenças também, eu quero poder ajudar. Eu não quero deixar o nome dele em vão. Então, eu quero o que eu puder fazer para lembrar a ele e eu vou fazer isso. A pediatra e infectologista Márcia Borges explica que a meningite, inflamação da membrana do cérebro, pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e protozoários. A doença ocorre mais frequentemente entre crianças e os sintomas podem ser confundidos com outros problemas de saúde. Febre, vômitos, dor de cabeça nas crianças maiores e nas crianças menorzinhas pode ser apenas uma irritabilidade com febre. E a partir do momento em que se detecta qual a causa da meningite, como é feito o tratamento? O tratamento varia de acordo com o agente etiológico, quer dizer, o que está causando a infecção. E para as bacterianas existem antibióticos específicos. Para as meningites virais, normalmente não existe tratamento específico, apenas para aquelas causadas pelo vírus herpes. E para as outras, o tratamento é só de suporte e sintomáticos. De acordo com a médica, o melhor caminho é a prevenção por meio de vacinas. A utilização da vacina contra o sarampo previne a meningite e a encefalite causadas pelo sarampo. Outras causas também de meningite por vírus são associadas ao vírus da cachumba, da poliomielite. Então existem vacinas que devem ser sempre utilizadas dentro da programação do Ministério da Saúde e que podem prevenir formas muito graves de meningite. O filho do Ivan passou mais de 20 dias na UTI do Hospital Universitário, onde morreu. Nesse período, a família manteve a fé, a esperança e contou com o apoio de toda a equipe. Para Ivan, fica a gratidão. Aqui no hospital eu tenho que agradecer a todos, porque assim, das moças que levavam o café da manhã para a gente na UTI, o carinho de todos, de todos os médicos aqui no hospital do HU, eu sou muito grato. Eles lutavam, eles queriam, falavam e eles tinham esperança que o Gabriel saísse do lado da UTI. Mas aí só que quando foi no dia 17 de maio, ele veio a vir a óbito e ele não resistiu, mas ele lutou.